Oi, eu sou Luziana Lully Brasil e hoje o assunto é sério. Está tendo uma gangue de sul-asiáticos, o que é sul-asiático? O que eu não sabia. Indiano, paquistanês, pessoas de Bangladesh, bangladescianos, enfim, é essa turma, né? Uma gangue que está, dessa região, que está aqui no Canadainha, em Alberta. Eles vão assim para essas empresas de construção, extorquia a pessoa. Ou a pessoa dá dinheiro a eles, ou eles tocam fogo na construção. Então essas empresas aqui estão em perigo, que eles são indianos. Então é isso que eu queria dizer a vocês, nem tudo aqui é um paraíso. Esqueci de dizer obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus. Obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus.